Não é assim que carros funcionam, tipo, você pode botar um monstrinho dentro, mas a parte mecânica eu acho que não é assim que funciona, né? Então, Monster Trucks, que é um filme estrelado pelo Lucas Tio e Jane Levy. Jane Levy, se você não conhece ela, é aquela mulher lá do Homem das Trevas, que foge do Homem das Trevas. Nesse filme nós somos apresentados a uma pequena cidade onde existe o personagem do Lucas Tio, ele tem esse negócio lá com Monster Trucks e tal, carros monstros, tipo, e é legal. Uma hora, uma companhia de óleo fura uma parada e meio que aparece esse monstrinho, vai logo pra dentro do carro do Lucas Tio. E pronto, e é isso. E o filme todinho é basicamente a ligação entre os dois, como a amizade dos dois pode destruir e completamente obliterar qualquer coisa que essa companhia joga em cima deles. E sim, tem outros monstrinhos dentro de carros depois, por algum motivo. Bem, um não é o suficiente, então... Ah, também tem outra coisa. Que essa garota, que é interpretada pela Jane Levy, ela é completamente obensecada pelo personagem do Lucas Tio, por motivo basicamente nenhum. O cara não dá a mínima pra ela. É o tipo Maxi Tio, na minha opinião, onde você tem uma mulher que é completamente atraente e ela, por algum motivo, sente atração por um cara que não dá a mínima pra ela. Isso é uma coisa, mulheres. Existe uma coisa que só acontece em que o cara simplesmente não dá a mínima, mínima, entendeu? Mínima. Nada. Nada. Na questão da história do filme como todo, é bem simples, somente pra carregar a ação que se desenrola ao decorrer dele. E é até competente, cara. É um filme da sessão da tarde, se você levar em conta todas as paradas. Um filme que é pra o seu irmãozinho mais novo, em que quando ele ficar mais velho, ele vai olhar e... Hum... Eu pensava que esse filme era melhor. Na questão do CGI, eu acho competente, interessante. Não é algo bom, mas também não é aquela parada japonesa, entendeu? Que é o CGI, merda, japonês. Ou indiano. Ou qualquer um que não seja hollywoodiano. Praticamente qualquer um. Quase qualquer um. A atuação no filme é ok, porque é proposto e tal. Realmente não tem muita coisa que você possa pegar e dizer, hum, que merda e tal. Não. Eu acho que o problema realmente é dos personagens e tal. Porque o personagem do Lucas Tio, ele só é um babaca. E o da Jane Levy é só uma garota com a autoestima muito baixa. É meio idiota. Mas, apesar disso tudo, vale a pena você assistir Monster Trucks? Eu acho que... Não. A não ser que você tenha realmente um irmãozinho mais novo e tal. Talvez ele vá gostar bastante do filme. Você, se você tiver 18, 16, pra cima, você vai... Não dá. Não. Não faça isso com você mesmo. Por favor. Não faça. Mas quando passar na sessão da tarde, domingo maior, esse tipo de coisa... Ou se alguém ainda assiste a TV aberta... Eu não sei. Eu nem assisto televisão mais. Eu não sei mais o que acontece no mundo. Se não é pela internet, não existe. E bem, mano, é isso aí. Não esqueça de clicar nesses dois vídeos e ir para lugares interessantes, divertidos e descontraídos. Também comentar aqui embaixo o que você achou do filme. E se inscreva no canal. Também na descrição do vídeo tem um site que me parece o Geek pra você ir lá se divertir e conseguir coisas interessantes. E se inscreva no canal. Abertura